Apertei. 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 Tá pesado, tá? Tá. Trabalhador. Sei trabalhar ainda. Apertei um pouco muito solto, ó. Oh dear! Oh, ohpah! Vai pra cá. Oh, ohpa! E escora Bom demais E eu Eu era preguiçoso Eu era preguiçoso Eu não gostava dessa caneta aqui não Nunca gostei dessa caneta aqui não Tu vai embora né não Vambora Beleza Obrigado Joca tu tá suado por que Joca? Chega tá pingando Nada não Cadê a toalhinha Joca? O que foi que tu tá suado por que eu? Tu chega tá lavado O que foi? Nada não Tu chega tá pingando Tá merejando O que foi? O que foi? Menino Oh diacho É eu já fiz isso demais Joca lembra que nós lá na fazenda Nós destocava Destocou aquela beirada de Da Da entrada todinha ali né E eu trabalhava só Aí tu ia lá e media os passos O tanto que eu tinha que fazer O decorrer do dia Bom Bom demais Bom demais